Oi gente, tudo bom com vocês? Bom, no vídeo de hoje eu vou falar sobre o meu TCC Eu postei lá no meu Instagram, se você não me segue vai estar aqui do lado Mostrando um pouco, enfim, falando sobre o meu TCC E eu recebi tipo um milhão de directs falando Ana, grava um vídeo contando sobre seu TCC, enfim, como foi Então no vídeo de hoje, no vlogmas de hoje, eu decidi mostrar ele mesmo, o meu TCC Eu queria começar me desculpando, porque essa semana tá assim, muito corrida Eu até contei no vlogmas que eu tô indo viajar amanhã pro Rio Então foi uma maior correria e eu esperava que não fosse ser tanta correria Mas como logo em seguida do Rio eu já viajo pro Réveillon, pra Jericoacoara Então eu tive que fazer, sabe essas coisas de mulher? Tipo, sobrancelha, cabelo, enfim, essas coisas que a gente tem que deixar pra última hora mesmo E acabou não dando pra eu gravar mais vídeo e editar Eu tenho uns três vídeos que eu gravei e eu só preciso editar eles Então eu estou contando com a sorte e cooperação do meu Final Cut Pro Pra eu poder conseguir fazer tudo hoje, porque a meia de meia eu viajo, tipo, muito cedo Enfim, vamos falar sobre o meu livro TCC O que eu fiz, no que eu me formei e esclarecer todas as dúvidas Bom, pra quem é novo aqui no canal, eu sou a Ana Tudo bom? Tudo bom, querida? Eu tenho 23 anos e eu fiz faculdade de jornalismo Logo no comecinho, quando eu tinha acabado de entrar na faculdade Eu gravei um vídeo aqui no canal contando sobre o curso Aliás, acho que se eu não me engano tem dois ou três vídeos Eu vou deixar no cardzinho aqui em cima pra quem quiser assistir Eu contei um pouco sobre o curso, enfim, esclareci dúvidas de seguidores E eu me formei, então, no primeiro semestre desse ano Eu entrei na faculdade de 2014 e me formei agora, na metade do ano, né 2018, são quatro anos de curso de jornalismo E eu vejo que muita gente me pergunta, fala assim Ai, jornalismo, ser jornalista é uma profissão que está um pouco desvalorizada agora Com o avanço da internet, enfim, tudo E eu queria dar a minha opinião em relação a isso Porque, assim, a minha faculdade, ela é voltada pra marketing Então, assim, eu tive pouquíssimas matérias que eram jornalismo, jornalismo em si Tanto que o curso chama comunicação social, jornalismo Porque eu tive muitas matérias de marketing Eu tive, assim, várias matérias que o curso de publicidade e propaganda Que eles também tiveram Então, assim, me deu uma ampla, uma ampla, ampla credibilidade Pra eu poder trabalhar em qualquer área Envolvendo tanto jornalismo quanto marketing ou comunicação Todos os lugares que eu trabalhei, fiz estágio Eu trabalhei no marketing mesmo Fazendo marketing na empresa Então, nunca trabalhei numa redação assim, sendo como jornalista E é impressionante como isso muda Porque o sonho da minha vida era Eu me imaginava trabalhando numa redação, tipo, da revista Vogue Da revista Glamour Da Capricho Nossa, quando eu entrei na faculdade, meu sonho era trabalhar na Capricho Eu quase comecei a trabalhar lá Assim, foi por muito pouco Eu até postei um vídeo aqui no canal Porque eu estava participando do processo seletivo Mas acabou não dando, enfim Mas eu fui fazendo outras coisas Mas hoje eu não trabalharia numa redação, assim Eu me imagino mesmo fazendo marketing Tendo essa coisa criativa que é o que eu realmente gosto E, bom No meu curso da faculdade Como jornalismo existe em diversas áreas Para o TCC, para o material do TCC Você podia escolher se você queria fazer alguma coisa relacionada à rádio A rádio, TV Teve gente que fez documentário Teve gente que escreveu um livro E no meu caso, eu quis fazer um livro sobre fotojornalismo Que foi uma matéria que eu tive dentro do curso Matéria de fotojornalismo O fotojornalismo, na verdade, são ênfase em fotos com pequenos textos E eu decidi fazer o TCC sozinha Porque, eu não sei, era uma ideia minha Enfim, e como trabalho em grupo sempre dava briga Eu falei, ah, vou fazer sozinha o TCC Porque eu não tô afim de brigar com ninguém e a ideia era minha De início, eu tive uma ideia completamente diferente do resultado final Que é esse daqui Bom, como ano passado eu morei em Nova York Até tem vídeo aqui falando sobre isso Vou deixar aqui nos cards também Eu queria fazer alguma coisa relacionada à Nova York Relacionada à gastronomia de lá Só que logo na primeira conversa que eu tive com o meu orientador Que foi o meu professor de fotojornalismo Que me deu aula No curso E eu tive a primeira orientação com ele Porque, assim, o oitavo semestre é só o TCC E o sétimo semestre você tem a matéria do TCC Acoplada com as outras matérias normais da grade E aí, logo no sétimo semestre Quando eu tive minha primeira conversa com ele Ele falou Olha, não vai dar pra você Eu tava trabalhando, sagendo Ele falou Não vai dar pra você voltar pra Nova York Pra poder fazer um TCC Só daria pra você ir pra lá Se você passasse, tipo, um mês, dois meses E, enfim, não vai rolar Acho melhor você pensar em outra coisa E aí eu fiquei pensando, pensando, pensando Eu falei, nossa, o que eu vou fazer? Aí eu lembrei do blog E eu falei, acho que eu quero fazer alguma coisa relacionada à beleza Que é uma coisa que eu gosto muito E, tipo, vai ser legal de fazer Porque eu acho que no TCC você tem que fazer uma coisa que você goste Porque eu tenho algumas amigas que escolheram Assuntos que elas não eram tão interessadas E, enfim, elas se ferraram Porque você vai pesquisar muito sobre isso Você vai dedicar muito tempo sobre isso Então, eu quis fazer um livro de fotojornalismo De dicas e truques de maquiagem para mulheres reais O que eu percebia? Nas minhas pesquisas E na minha pré-banca Que, inclusive, a avaliadora falou Eu percebia que nas livrarias Os livros que tem de maquiagem Contando sobre a história da maquiagem Dando dicas sobre maquiagem Eu percebia que esses livros Eles eram feitos Assim, as modelos que participavam Das fotos, das técnicas Eram modelos mesmo Não eram mulheres reais E, poxa, uma modela, ela é magra Tem um rosto perfeito Não tem espinha Enfim, tem uma pele bonita E a mulher real, ela não é assim A gente tem imperfeições Tem um nariz grande Usa óculos É negra Enfim Então, eu quis fazer um livro sobre isso Eu vou abrir aqui Mostrar para vocês Isso daqui é uma fitinha Que você puxa e sai o livro Eu tinha que ter colocado ela de novo Então eu fiz isso daqui Cara, eu gastei muito dinheiro Fazendo esse TCC Porque custa caro mesmo Só para imprimir isso daqui E fazer isso daqui Eu gastei uma nota mesmo Enfim Então, ó Esse é o livro Eu paguei uma diagramadora Eu poderia ter feito a diagramação do livro Sim Porque, enfim É uma coisa que eu sei Eu poderia ter feito no InDesign Só que eu estava trabalhando muito Eu tinha acabado de ser efetivada E eu não tinha tempo Então eu acabei pagando uma diagramadora Se vocês quiserem Comenta aqui nos comentários Que eu posso falar o quanto eu gastei Mas foi bem caro E aí foi ela quem fez Mas eu que dei todo o estilo que eu queria A ilustração da capa Foi a Luisa Guiar Que ela, inclusive Ela está super conhecida agora Ela é 10 Ela é muito talentosa E ela é filha de uma amiga da minha mãe Então foi ela quem fez E o nome e ideia foi minha Do Iluminador El Blush Dicas e Truques para Mulheres Reais Logo quando a gente abre aqui Eu falo sobre Eu fiz uma dedicatória, né? Aí temos a introdução E quem fez a maquiagem Foi uma amiga minha Que ela é maquiadora Porque eu tinha que ser responsável Para poder tirar as fotos Então foi ela quem fez a maquiagem Daí tem a introdução Eu amei essas partes assim coloridinhas Acho que ficaram muito lindas Aí eu peguei Na introdução Eu contei Eu falei sobre o blog Que foi ele quem me inspirou também A escrever o livro E coloquei uma frase da Coco Chanel Que a beleza começa No momento que você decide A ser você mesma E uma coisa que eu aprendi Quando eu estava Fazendo E que eu quis mostrar isso Na minha banca Foi que a maquiagem É muito mais do que Porque tem muita gente Que fala Ah, não, maquiagem é uma coisa fútil E maquiagem não é uma coisa fútil Maquiagem é um aliado da mulher E eu fiz essa pergunta Para todas as mulheres Que eu entrevistei Que foram cinco mulheres E assim A maquiagem você pode estar triste E você vai lá Vai no cabeleireiro Se maquia Ou enfim Se maquia em casa E ela vai mudar Sua autoestima A maquiagem é uma aliada Da mulher que Ai, o trabalho o dia inteiro Saiu do trabalho Tá indo num happy hour Com as amigas Precisa, enfim Passar um delineador Um batom vermelho Ela vai mudar Enfim Então eu quis mostrar Que a maquiagem É muito mais do que Só uma maquiagem Ela realmente consegue mudar É... A autoestima da pessoa E tem um hospital de câncer Inclusive Que levou um maquiador Agora eu não lembro Cora Mas levou um maquiador Lá Para ele poder maquiar As mulheres E elas estavam Em estados terminais Assim E a alegria No olhar delas O brilho no olhar delas É uma coisa impressionante Porque elas Elas estavam carecas Sabe Com uma doença Assim que não tem cura E Quando elas se viram maquiadas Isso mudou completamente O dia delas Para minha amiga E aqui A gente tem A primeira escolhida Que foi a Lina Ela era uma fofa Ela 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 tem um rosto Ela tem um rosto arredondado Então é diferente Do meu formato de rosto Por exemplo Então eu quis mostrar Exatamente isso Quando elas iam chegando Eu ia perguntando Tipo O que que você quer Como você Como você quer ser maquiada Tem um item Passa a passo Da maquiagem É... Tem uma entrevista com ela O que que ela queria aprender E o que que Solucionou a maquiagem Então Enfim Eu fui mostrando isso Aí tem a Valentina Que era uma menina De 15 anos Que tava se maquiando Enfim Eu quis mostrar Esses detalhes mesmo Da maquiagem Enfim Então ficou assim Um passo a passo Eu me inspirei No livro da Vixer e Dono Do... Do... Da diagramação dele Do layout dele Que eu gosto bastante Que é do dia de... Chama dia de botê Que foi o livro Que ela escreveu Então eu me inspirei nele É... Demorou pra fazer Eu acho que eu poderia ter Dado um pouco melhor Do que eu dei Pra poder fazer Eu tirei 8,5 Na banca Não foi uma nota assim Excelente Porque... Eles me criticaram Porque eu deveria ter pesquisado mais E realmente Eu não dei 100% de mim Porque eu tava trabalhando Eu tava focada em outras coisas Mas foi muito bom Ter feito esse livro Uma coisa que eu vou guardar Pra sempre E... Enfim Eu adorei ter feito Eu acho que eu poderia ter me dedicado mais Mas é muito complicado Porque as pessoas da minha sala Que tiraram tipo Nota 9, 10 A maioria eram pessoas que não estavam trabalhando Não estavam... Não tinham sido efetivadas E quem trabalha E estuda sabe O quão difícil é Porque assim Não é só fazer o livro Tem a pesquisa por trás dele Você tem que... É... Tem que fazer em formato ABNT Tem que pedir pra uma pessoa corrigir Enfim É uma coisa que dá trabalho Porque assim As fotos foram de menos E um dia Eu marquei com as meninas Elas vieram na minha casa Eu fotografei Só que tem o por trás disso, né? Que é a parte escrita mesmo Que é o que vale mais nota Mas enfim Esse foi meu TCC E foi uma coisa assim Que eu gostei de ter feito Como eu falei Eu poderia ter me dedicado mais Mas aí é difícil Porque eu trabalhava muito Aí chegava de final de semana Eu tava cansada Eu queria aproveitar com as minhas amigas também Mas o importante é que eu me formei E concluí essa etapa da minha vida Então espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Qualquer dúvida Deixa aqui nos comentários Pra eu poder saber Me contem Se vocês já se formaram Como foi o TCC de vocês Então é isso Beijo E até o próximo vídeo